Doutor Danilo, ok, muito obrigado. Uma matéria muito interessante, sempre muito didático, né? Obrigado pela sua participação. E já vamos emendando desde logo o doutor Andréia, né? Doutor Andréia sempre tem novidades sobre direito ao trabalho, doutor Andréia Arruda Vaz, né? Que por coincidência ela está aqui na nossa live, né? Como eu falei, nós estamos aqui gravando o programa e do meu lado aqui a live do making of do programa e tal, né? Que é o ao vivo, aqui é o ao vivo e ali é o gravado. O gravado, exatamente. Doutor Andréia, por favor. Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre audiências por meios telemáticos. Teleaudiências. Com o advento da pandemia, nós tivemos uma necessidade de suspender todas as audiências e todos os procedimentos que demandassem presença nos fóruns, nos tribunais, enfim. O CNJ, os próprios tribunais emitiram normativas no sentido de fechar as portas dos tribunais, suspender todas as audiências, cancelar todos os procedimentos num primeiro momento. Porém, a pandemia avançou, o tempo passou e agora a nossa discussão, a nossa necessidade é de se retomar as atividades. E, claro, prestar efetivamente, ainda que relativizado, o princípio constitucional do acesso à justiça. O jurisdicionado, ele não pode ficar desassistido, ele precisa da atuação efetiva do poder judiciário. É, sim, um momento de reinvenção, um momento de reconstrução, um momento de repensar as atitudes, repensar os procedimentos. E com o poder judiciário, não foi diferente. Agora, nós temos a possibilidade de realização de teleaudiências. Na verdade, eu digo agora, porém, legalmente falando, nós já tínhamos a possibilidade, porém, nunca fora efetivamente implementada a audiência por teleconferência. Nós tínhamos alguns tribunais, algumas situações esporádicas e pontuais no país de realização de audiências por meios telemáticos, para se ouvir carta precatória, enfim. Agora, nós temos um outro paradigma. Todas as audiências, principalmente enquanto durar a pandemia, elas deverão ser realizadas por meios telemáticos, sem contato físico, sem presença nos fóruns e tribunais. E aí, nós temos a implementação das audiências virtuais. Algumas discussões são bastante eminentes, algumas discussões, né? Há uma resistência muito grande do advogado para a realização das teleaudiências. E eu confesso que eu também, no início, fiquei muito relutante, por conta de alguns riscos, algumas exposições. A primeira delas é o risco de que, no momento da audiência, a parte ou a própria testemunha tenha algum problema de acesso à internet. Como ficaria? A parte será revel, estará ausente na audiência? Pois bem, eu penso que é preciso reinventar este momento. Eu penso que é o momento de o Poder Judiciário, a advocacia, o jurisdicionado, dialogar e cooperar. A palavra que vige neste momento é a cooperação mútua. Então, quando o assunto é cooperação, nós temos que pensar o seguinte. Eu, particularmente, penso que, num caso de dificuldade de acesso ao meio telemático, à sala virtual de audiências, o magistrado, ele tem duas opções. Uma, cancelar a audiência e reagendar para que a parte ou a testemunha consiga o acesso, sem prejuízo às partes. E a segunda é utilizar-se de outros meios, ligar para a parte, por exemplo. Ligar, conversar, dialogar com ela. É preciso, claro, inovar neste momento e relativizar muitos institutos. Pois bem, outra dúvida interessante é, Poxa, doutora, audiência de instrução por meio telemático é complicado, porque as partes ouvem os depoimentos umas das outras, e mais, as testemunhas ouvem os depoimentos umas das outras, e das partes, isso traria prejuízo. Isso não é verdade, porque na verdade, na realidade, perdão, há possibilidade do magistrado, do servidor assistente, desligar o lobby, desligar aquele, desligar o sistema para determinadas pessoas, então, para algumas testemunhas, para uma das partes, há sim a possibilidade de se desligar. Pois bem, mas doutora, e se o autor ou se o preposto estiver junto com o advogado? Pois é, aí sim há um risco, evidentemente, de que o preposto ouça o depoimento do autor. Porém, eu penso que nós temos que trabalhar e praticar a boa-fé. E a boa-fé se presume. Os advogados, eles têm que organizar esta situação de modo que, por exemplo, para o preposto, ele não ouça o depoimento do autor. E nós temos que, de certa forma, confiar. Confiar no trabalho do colega, confiar na ética do colega. Esse é um pequeno ponto, não é? Agora, se eles não estiverem juntos, já que cada um cumprirá o seu isolamento, de repente, em um determinado local, perfeitamente possível desligar o lobby daquela pessoa e ela nada ouvirá. Tranquilo? Sim. Outro ponto é, podemos marcar audiências, ouvir todo mundo numa sessão só, uma audiência una, por exemplo, na Justiça do Trabalho? Podemos. Devemos. Eu, particularmente, penso que não, porque o sistema ainda é muito novo, esse procedimento é muito novo, causa medo, causa insegurança. Então, eu sugiro sempre, não é? Nas minhas audiências, a bipartição. Ouve-se primeiro o autor e o réu, e depois, em uma outra oportunidade, nós marcamos para ouvir as testemunhas. Assim, a audiência não se torna demasiadamente longa, e mais, se traz uma tranquilidade às partes, aos próprios advogados. Não se tumultua, não cria o risco de uma audiência extremamente longa. Pois bem, outro risco que as pessoas citam, doutores, doutora, mas a testemunha não vai estar sendo orientada, alguém com cartaz atrás dela, dizendo o que ela tem que fazer, ele com um formulário na mão, lendo as respostas. Veja, aqui nós, advogados, podemos atuar, e bem efetivamente. Primeiro, pedir para que a parte, se a testemunha, enfim, ou o preposto, se aproxime bastante da câmera e olhe para a câmera. E mais, se ele desviar o olhar, nós perceberemos. Então, este fato, este risco, eu penso que ele é bastante diluído, ele é bastante solucionável, porque podemos sim exigir nas nossas audiências que as testemunhas, que as partes, elas olhem para a câmera e se aproximem da câmera. E nós podemos exercer esta fiscalização de que ele não está desviando o olhar, que ele não está lendo nada. Por quê? Se eu desviar o olhar para atender alguém, se percebe. Verificaram? E se eu for ler algo, também vocês perceberão. Entenderam? Então, é isso, vamos adotar. Eu penso que é o futuro da justiça, da justiça como em todas as audiências telepresenciais. Vamos inovar e vamos realizar nossas audiências. Obrigada, obrigada a CWB TV, Rádio Blitz, Dr. Vitor Hugo, Ney, Santos, a todos os nossos telespectadores. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus. Está chegando, finalmente, os nossos 30 anos de Narsel. Essa é uma programação incrível para vocês. Então, como vai funcionar? Serão 30 anos e 30 dias de conteúdos diferentes para vocês, com lives e IGTV. Todo dia vai ter uma coisa diferente, com convidados super especiais, temas super legais, tanto para você, que é dono de um negócio gastronômico, quanto para a dona de casa, que ama cozinhar, que ama utensílios de cozinha. Espero que vocês fiquem coladinhos aqui com a gente e aproveitem muito todos esses 30 momentos com o Narsel. Um abraço! Se você está precisando de segurança eletrônica, fale com o Machado na Interportal. Interportal, câmeras, inclusive com infravermelho, para usar sem luz, portões eletrônicos, interfonia para condomínios, cercas elétricas e muito mais. Interportal, fale com o Machado, ligue 999883619 e peça seu orçamento. 999863619 Interportal A Zaydo Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados Reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária Fóssil de serviço Adição e alteração de sócios e serviços na sociedade Contabilidade gerencial Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão Aplicativo Zaydo Empresas Análise financeira na palma da mão Contabilidade especializada em escritórios jurídicos Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555 Música Música